Então, a gente vai ver os contrastes na cadeia de produção de hortaliças. Primeiro, é o perfil do produtor. Nós temos o produtor dos mais simples aos mais tecnificados. Nós temos aquele produtor que usa tração animal. Nós temos aquele produtor que faz a colheita na mão. Nós temos o produtor que faz a colheita mecanizada. Nós temos os diferentes tipos de insumos disponíveis. Aí depende também do aporte financeiro que o produtor consegue dar na propriedade e da tecnologia. E vários tipos de cultivo. Cultivo convencional, cultivo protegido, cultivo hidropônico, cultivo orgânico. Cada um com a sua distinta atividade. E os canais de comercialização também são e de distribuição são dos mais variados. Aqui, nós temos a mandala instalada em agricultura familiar, um tipo de cultivo orgânico. E nós temos uma produção orgânica na fazenda Malunga, em Brasília. Olha o tamanho da propriedade, é todo cultivo orgânico. Olha o contraste de produção. Outro contraste, hortaliças em larga escala, cultivo de beterraba em Piedade São Paulo e de tomate industrial em Goianésia, Goiás. E cultivo de hortaliças em áreas irrigadas, na Chapada Diamantina, na Bahia. Nível tecnológicos diferentes. As hortas urbanas e comunitárias na periferia das cidades. E aqui, Moji das Cruzes, um dos principais cinturões verdes da grande São Paulo. Muito do que produz, aí vai para a grande São Paulo. E o mercado, ele tenta se adequar. Se adequar com as inovações tecnológicas, com a tipologia varietal que vai surgindo e pelas demandas. Tem a demanda, por exemplo, dos consumidores, que sempre estão buscando conveniência, praticidade. Um alimento que tenha qualidade, que seja seguro de consumir, que seja produzido de forma legal. Mas também está buscando novidades, novas experiências de sabores, de texturas. E também, o que mexe muito com a gente, é relação custo-benefício. Será que vale mais pagar mais por um produto? O benefício dele vale a pena? Então, o produtor, ele... Produtor, desculpa, não. O consumidor, ele pensa nisso na hora de procurar o mercado e consumir os produtos. Outra coisa que o mercado de hortaliça tem que se preocupar é com as exigências do mercado. As redes do varejista têm uma exigência que é diferente do atacado. E ela precisa se moldar. Para quem que ela vai atender? O produtor vai atender as redes varejistas? Ao atacado? A disponibilidade do produto é diferente. Os produtores, eles querem produzir o quê? Um produto com alto rendimento, que tenha desempenho estável, seja resistente a doenças e a estresse biótico. Já a sociedade, ela tem uma demanda totalmente diferente desses outros setores. Ela quer que exista uma racionalidade no uso da água, na energia, no consumo, na emissão de poluentes e na rastreabilidade do produto, na sustentabilidade. Então, são visões e demandas que fazem com que o mercado de hortaliça esteja sempre em alteração. Aqui, nós temos uma bela prateleira de supermercado, onde o consumidor, ele é o agente principal. Ele que vai escolher o produto e muitas vezes, o produto é selecionado pelo seu visual.